Olá, eu sou o professor Robson Ferraz e trabalharemos a disciplina de gestão por competências e performance. Sou formado em economia pela Unicentro, com mestrado em gestão de políticas públicas pela Univale e tenho concentrado minha atuação profissional na área de gestão de pessoas, área em que atuo já há 16 anos na Universidade Estadual do Centro-Oeste, a Unicentro. E é esta área, gestão de pessoas, que abriga a temática da nossa disciplina. A gestão por competências tem por objetivo o desenvolvimento das competências profissionais nos indivíduos que fazem parte do quadro de pessoal de uma organização, visando o alcance dos objetivos estratégicos organizacionais. Assim, de um lado, nós temos o plano estratégico, composto pela missão, pela visão, os valores organizacionais, bem como os objetivos fundamentais que devem ser alcançados para que a missão e a visão se consolidem. De outro lado, nós temos a política de gestão de pessoas, que é composta por uma série de processos como recrutamento e seleção, desenvolvimento de pessoas, avaliação de desempenho, processos de incentivo e remuneração, entre outros. A gestão por competências visa estabelecer a ligação entre esses dois planos de gestão, isto é, a competência profissional deve ser focada dentro do processo de gestão de pessoas para que os indivíduos sejam desenvolvidos e, a partir do seu capital intelectual, possibilitem o alcance dos objetivos estratégicos, que está relacionado ao plano estratégico organizacional. É com isto que a gestão por competências trabalha. A partir desse contexto, a nossa disciplina foi organizada e planejada a partir de uma perspectiva prática. Apresentaremos um modelo proposto para a disciplina, modelo este composto por seis etapas principais, por meio das quais se torna possível planejar e desenvolver o modelo de gestão por competências dentro de uma organização. Esse modelo, que traz uma perspectiva prática, é a base de estudos da nossa disciplina. Para tanto, a disciplina está organizada em três unidades principais. Na primeira unidade, inicialmente, são apresentadas as principais transformações ocorridas na sociedade e nas teorias, transformações essas que trouxeram as pessoas e o capital intelectual para um plano estratégico dentro do processo de gestão. É esse contexto a partir do qual surgem as discussões sobre gestão por competências. Ainda na primeira unidade da disciplina, são apresentados alguns conceitos basilares relacionados ao tema. Por exemplo, serão trabalhadas as diferenças entre competência individual, coletiva e organizacional, bem como serão explanados os três elementos básicos que formam uma competência, a saber, o conhecimento, as habilidades e as atitudes. Já na segunda unidade de estudos, será apresentado o modelo base da disciplina. Além de uma apresentação geral das seis etapas que compõem o modelo, a unidade número dois trabalhará mais especificamente as particularidades das primeiras etapas relacionadas ao modelo de gestão por competências, que são as etapas referentes ao mapeamento da estratégia organizacional e da definição das competências estratégicas. A unidade número dois é finalizada com a apresentação de alguns princípios que devem ser observados para se desenvolver um plano de gestão de pessoas focado nas competências estratégicas. A última unidade de estudos, a unidade número três, trabalha as demais etapas do modelo de gestão por competências que foi proposto. Essas etapas abordadas na unidade número três se relacionam mais especificamente com a gestão estratégica de pessoas focada nas competências. Fiquem bastante atentos a todos os materiais que foram disponibilizados. Nós temos as videoaulas, também alguns vídeos complementares, capítulos de livros, artigos, mas de modo especial, observem, estudem e entendam os dois materiais principais da disciplina, que são o livro chamado Gestão de Pessoas e Estratégia Organizacional, bem como o e-book Plano de Gestão por Competências. Esses dois materiais foram desenvolvidos especificamente para a nossa disciplina. No livro, vocês encontrarão todos os conceitos que se referem ao nosso tema trabalhado, também a apresentação do modelo sobre o qual mencionamos, cada uma das etapas que compõem o modelo. Já o e-book, por sua vez, traz a perspectiva prática que será trabalhada na disciplina. O e-book foi organizado a partir de um passo a passo inspirado nas seis etapas do modelo proposto. Vocês encontrarão no e-book alguns quadros com exemplos de como construir cada uma das etapas do modelo que nós estamos adotando para os nossos estudos. Atenção, o e-book é muito importante porque é a partir dele que será desenvolvida a avaliação final da disciplina. Em relação ao processo avaliativo, as unidades 1 e 2 trazem questionários que deverão ser preenchidos no ambiente Moodle. Já para a unidade número 3, a proposta avaliativa se dá a partir de um fórum de discussões. Esse fórum traz uma primeira perspectiva mais prática referente à disciplina. Vocês apresentarão discussões relacionadas à proposta de uma competência estratégica que será definida por vocês a partir da metodologia apresentada nos materiais da nossa disciplina. Finalmente, teremos a avaliação final que, conforme antecipei, será desenvolvida a partir da proposta do e-book. Na avaliação final, vocês construirão um plano de gestão por competências a partir da metodologia trabalhada na disciplina com um enfoque totalmente voltado para a realidade organizacional de uma cooperativa de crédito. Finalmente, quero convidá-los desde já para participarem da nossa web conferência que está prevista para o dia 25 de março deste ano. Além da web, vocês têm o canal para tirar as dúvidas, o nosso fórum Tira Dúvidas. Utilizem esses espaços, tanto a web como também o fórum, para mandar seus questionamentos, suas dúvidas, para que possamos, de uma forma conjunta, trabalhar com o desenvolvimento dos nossos conceitos, com o entendimento sobre esses conceitos da disciplina, auxiliando todo o processo de aprendizagem. Desejo um bom aproveitamento na nossa disciplina, muito sucesso e um forte abraço. Tira Dúvidas Tira Dúvidas Legenda Adriana Zanotto